Parem, 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 parem as prensas agora! Não é jornal mais, né? A gente tá atrasado nesse... Calma, calma, calma. Para, para, para. Segura o seu cartão de crédito, segura tudo. Parou, 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 parou. Não vai comprar mais nada! Não vai comprar a placa de vídeo. Acabou, chega. Ninguém mais vai comprar a placa de vídeo. Nossa... Principalmente pra você que está com o orçamento restringido, com o seu cartão de crédito chorando e mesmo assim querendo uma placa de vídeo pra rodar tudo, rodar jogos até com Ray Tracing pra Full HD, eu tenho boas notícias pra você. Aqui está a salvadora. A Intel veio pra resolver o problema pra você que queria comprar uma RTX 4060, a 6750XT e talvez não tivesse dinheiro pra isso. Chegou a vez do pobre brilhar. Tchau. 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 A gente já vem falando aqui sobre as placas de vídeo da Intel faz algum tempo. Nem sempre a gente estava falando bem da placa, mas aí não é culpa minha. Eu não faço placa de vídeo, né? Eu só estou aqui pra avaliar a placa de vídeo. E ela realmente não era lá grande coisa. Eu estou aqui com a ARC A770. Essa daqui talvez você já tenha visto ou não, mas essa daqui é a primeira geração de placas de vídeo da Intel. As Intel ARC. Essa daqui era A770, a de Alchemist. Sim, eles usam os negócios de D&D e umas coisas de alquimista. Entendeu? Nerdola. Os caras são meio nerdola. Mas agora a gente tem a chegada da segunda geração. A primeira geração, ela não foi muito bem recebida, porque ela basicamente mereceu não ser bem recebida. A gente teve muito problema com o Driver no lançamento. A placa mal funcionava, essa é a verdade. Depois de algum tempo, quando eu adquiri essa placa aqui, porque ela também não veio pro Brasil nem pra review, quando eu consegui adquirir ela lá fora, graças a ajuda do inscrito, inclusive. Abraço aí pro Alan. A gente conseguiu trazer ela pro Brasil e testar. E aí, a situação era a seguinte. Ela não era exatamente a mesma placa do lançamento, que é uma coisa boa, porque ela tava muito ruim. Mas ela também não era uma placa que valesse a pena falar pra você assim, não, não compra a NVIDIA, nem compra a AMD, compra a Intel. E esse era o resumo da placa. Ela era até uma placa legal. A gente tava todo feliz aqui, né? Todo mundo contente. Que legal, mais concorrência. Parabéns, muito bom Intel, né? Toma que é uma estrelinha de boa menina. Mas hoje, pra mim, é não. Era mais ou menos isso e a gente virava a cadeira. Então, eu entendo você estar um pouco desconfiado de você, ah, mas esse negócio de placa de vida da Intel aí, Intel HD Graphics, né? Intel Arc, a primeira geração, ninguém queria. Eu entendo essa desconfiança, mas vem comigo que eu acho que você vai mudar a sua opinião. A Intel apresentou agora a sua segunda geração, as Z2, sim, Z é a arquitetura deles e não é de Z, é de XZ. E agora nós temos a segunda geração com as placas Battlemage. Mas tudo mudou, tudo mesmo, tá? Agora a gente espera placas bem mais maduras, afinal, os drivers da Intel, eles evoluíram muito. Foram mais de 50 lançamentos de drivers desde que a placa chegou no mercado. Então, essas placas aqui, elas estão bem evoluídas e a gente consegue ver as Intel Arc de primeira geração com uma boa performance, principalmente nos jogos mais atuais. Elas sofriam um pouco nos jogos mais antigos por não ter suporte nativo a DirectX 11 e anteriores, né? Pra fazer meio que uma emulação. Mas nos jogos mais recentes ela foi bem, inclusive a gente viu uma performance muito interessante em Ray Tracing. É, sabe aquele negócio lá que a NVIDIA vai bem, a AMD não vai bem? Pois é, a Intel ia muito bem. Inclusive as placas iam bem em altas resoluções. Mas eu não quero falar de placa velha, eu quero falar de placa nova. E as novas são boas novas. Porque a Intel, diferente da AMD, diferente da NVIDIA, eles resolveram começar pelas placas de entrada. Na verdade não são bem em entrada, são as placas intermediárias. Ou talvez sejam a topo de linha. É difícil dizer, porque a Intel começou com as Arc B580 e B570. Eu sei que bateu a nostalgia agora daquela Ai, minha RX 570, que saudade, né? Nossa, guerreira, saudade de nada. Ela tá aí até hoje, né? Mas principalmente pra você que de repente tá numa 580, numa 570, talvez a Arc B580 e B570 seja um bom upgrade pra você. Ou pra você que tava querendo comprar uma RTX 4060. Porque sim, a Intel está focando justamente na placa mais... Tá, segundo a placa de vídeo mais popular da Steam. A primeira ainda é a 3060. Mas a 4060 naturalmente vai acabar tomando o trono, né? Porque não tinha nenhuma outra opção muito melhor, não é mesmo? A RX 7600, infelizmente, não aparece nem nas top 20. E nem a 6600, que é tão popular aqui no Brasil, aparece lá entre as mais usadas da Steam. E tampouco a AMD conseguiu pegar uma faixa de mercado maior do que ela já tinha com as placas baratinhas. Mas a boa notícia é que focando nas placas de entrada intermediária, ou seja lá como for, a Intel acerta em cheio pro público brasileiro. Porque, afinal, essas são as placas mais populares aqui no Brasil. Não são as mais baratas, exatamente, mas são as mais populares. Quem sonha com uma RTX 4070, 4080, 4090, ou uma 5080, 5090, né? Como eu disse, sonha. Não é exatamente uma coisa muito fácil de alcançar. A placa divide de 6, 7, 8, 9, 10 mil reais. Então, a faixa mais praticável no Brasil seria a mesma até a casa dos 2 mil, 2 mil e 200 reais ali, já no topo, né? Isso já contando com placas ali na casa dos mil a dois mil reais, sendo algumas das praticadas. A Intel anunciou a B580 e a B570. As novidades são várias e praticamente todas elas são positivas, inclusive descredibilizando alguns rumores anteriores que tornavam essa placa menos atraente para quem tem um sistema mais antigo. A Intel revelou aqui os slides, né? Mostrando aqui várias informações, informações técnicas sobre a placa que a gente vai solenemente ignorar, porque eu não quero aqui entrar num review aprofundado sobre as especificações técnicas da placa. Então, eu quero pegar os pontos mais importantes para você que é consumidor. No fim, você só quer entender para que serve essa placa e se ela vai mesmo fazer sombra na RTX 4060, né? Bom, como eu disse aqui, eles tiveram várias melhorias, né? No software, então a gente teve mais de 50 drivers lançados, né? Mais de 120 jogos suportados no dia zero, isso é bem importante. Então, os drivers da Intel já estão disponíveis assim que o jogo é lançado no mesmo dia e uma cobertura 2.5 vezes maior do que existia no lançamento de jogos suportados. A gente teve, claro, alterações importantes, né? Nas GPUs, nas Z2. Inclusive, a gente já abordou no vídeo que a gente falou sobre o Lunar Lake, porque a arquitetura que a gente vê nas B580 e B570 é a mesma que a gente vê das Z2 que estão nos Lunar Lake. Então, é mais ou menos a mesma coisa, só que maior. É isso. E sim, teve diferenças importantes em relação à geração anterior. inclusive, claro, que esse não é o foco para você, que é o afegão médio, mas eles mostraram aqui implementos grandes em eficiência. É, não sei, você não está muito interessado nisso, né? Mas eles realmente tiveram um aumento de eficiência, principalmente para inteligência artificial. Olha só aí, essas plaquinhas podem ser placas muito fortes para inteligência artificial. Inclusive, a Intel incentiva você a usar, eles lançaram até um aplicativo lá para você poder gerar os seus próprios modelos diretamente no seu hardware. Então, eles estão realmente confiantes de que vão ter um diferencial para inteligência artificial, o que pode ser bom ou pode ser ruim, né? Pode ser que elas sumam da prateleira e o preço suba porque ela é muito boa para inteligência artificial. Mas não vamos pensar em coisa ruim, vamos pensar em coisa boa. Até porque uma parte boa dessa inteligência artificial é os ISS, que para quem não sabe, e eu acho que a maioria das pessoas não sabe, os ISS é basicamente um DLSS da Intel, ou um FSR da AMD, mas ele está mais para um DLSS. Por quê? O FSR, ele roda através de algoritmo, então ele não depende necessariamente de um hardware específico. Ele pode rodar em NVIDIA, ele pode rodar em AMD ou ele pode rodar em Intel. Já os ISS, ele é proprietário, ou seja, ele vai rodar só em placas Intel, porque ele tem agora os recursos de upscaling, que já tinha antes, tem os recursos de geração de frames e tem também o de redução de latência. Então, para fazer um paralelo, seria a mesma coisa do Reflex da NVIDIA para diminuir a latência, né? Que seria a tecnologia da Intel de diminuir a latência. O DLSS seria o ZSS, que é só um upscaling, né? E a gente tem o ZSS, que é ZSS SR, que é o Super Resolution, que ele vai justamente fazer aí uma inserção de frames. Inclusive, eles mostram aqui de um jeito bem bacana, né? Para fazer o upscaling e para colocar, inserir frames para a gente ter uma fluidez maior. Então, não é que ele vai dobrar a quantidade, quer dizer, ele vai tecnicamente dobrar a quantidade de frames, mas são frames de mentirinha. Ele está reconstruindo frames de acordo com o fluxo ali, ele pega informações de um frame, pega informação do outro e constrói o outro completamente do nada, que não corresponde a um comando. Mas, pelo que eles mostraram dos números de tempo de resposta aqui, de frame time, de tempo de resposta que a gente vai ter aqui, você utilizando, né, o recurso para diminuir a latência, que seria tipo o reflex deles, você vai ter uma experiência muito próxima do nativo, talvez até melhor do que o nativo. inclusive, se você não quer fazer o upscale, ah, eu não ligo para esse negócio de fazer upscale, eu quero coisa nativa, eu não quero frame fake. Mesmo assim, você pode tirar proveito da redução de latência deles, né, que é tipo o reflex ou o da AMD, que é o... Esse aí? Eu esqueço toda vez. Mas eu sou do contra. A Intel trouxe essa placa mostrando a performance dela em Quad HD. Eu acho que ninguém se atentou a esse ponto, ou pelo menos eu não vi ninguém se atentar a esse ponto, mas Quad HD parece muito bom, muito bacana. No fim das contas, ela vai acabar sendo uma placa para Full HD, para Quad HD seria a ARC A770, A750, então eu imagino que essa categoria, ela vai acabar pertencendo mesmo às placas da série 70 ou 700, né, da série B700, se é que elas vão ser lançadas em algum momento, ela vai pertencer a essa categoria, por quê? Apesar de a B580 ser capaz de rodar em Quad HD, a gente vê em vários cenários aqui que ela não consegue atingir os 60 FPS. E aí ela depende dos ESS, ou seja, ela depende do upscaling. E às vezes nem assim ela consegue chegar nos 60 FPS. Inclusive em vários cenários eles usaram aqui os ESS para chegar numa performance para concorrer com uma 4060, enquanto que a 4060 provavelmente não estava usando o DLSS, né. Mas esse é um outro assunto. O que eu queria comentar é, eu imagino a B580, uma placa para Full HD. Um dos pontos positivos dela nas especificações são os 12 GB de VRAM. A gente está falando de 2024 e a dona NVIDIA lançou uma placa com 8 GB de VRAM. Mas supostamente não tem problema, porque 8 GB de VRAM está de boa. Apesar de a geração anterior ter 12. Não tem nada a ver com inteligência artificial, eles não estavam metendo VRAM na época. Enfim, a configuração que a Intel escolheu, ela realmente beneficia para ter essas configurações que não é nem 8, nem 16 GB. É 10, é 12, é... Enfim, você consegue fazer umas configurações um pouco mais flexíveis e que fazem mais sentido. Para Full HD, 12 GB parece ok. 8 GB parece muito pouco. E a gente vai descobrir isso em pouco tempo. Mas as placas da série B580, B570, a série B, Battlemage, a Intel mostrou a performance em Quad HD. Primeiro, posicionando, acho que não faz sentido, mas tudo bem. Até porque é uma 4060, não acho que é uma placa para Quad HD. mas a pegadinha é, a fabricante sempre vai tentar colocar o melhor cenário possível. E eu acho que o Quad HD, curiosamente, é o melhor cenário possível para B580. Uma coisa que a gente notou na geração anterior com a Zark Alchemist, a A770, que a gente testou aqui, é que ela ia melhor em resoluções mais altas. O problema é que ela ia melhor do que ela ia proporcionalmente em resoluções mais baixas, que já não era muito boa a performance. Ou seja, ai, nossa, em Full HD ela faz 50 FPS, hein? Mas ai, em Quad HD ela consegue chegar perto de uma, de uma 4060 Ti, uma 4070, mas, mas, mas as duas estão rodando mal em Quad HD. Isso levanta algumas suspeitas que talvez não seja bem assim, em Full HD pode ser que proporcionalmente a performance dela em relação a 4060 seja pior. Porque, pensa comigo, se você é Intel, por que você vai colocar em Quad HD se a sua placa teria uma performance melhor ainda em Full HD? Então, é só isso que eu fiquei um pouco com o pé atrás. Mas em relação a performance parece tudo muito, bom. A gente vê aqui a performance com os ESS, né? Eles mostraram aqui com o upscaling, sem e com os ESS, ou seja, com os ESS você pode ganhar até 80% de performance, mas em média você vai ganhar 47% de performance, o que é muito bom, né? Aliás, um ponto importante que eu comentei anteriormente é que essas placas são bem capazes para ray tracing. É bem curioso que a Intel chegou já na primeira geração com o carrinho alto por trás na AMD no ray tracing. Foi uma coisa assim, feia de ver. Tipo assim, a performance relativa em ray tracing de uma ARC A770 para uma comparável da AMD é bem maior. Então ela está mais para uma NVIDIA do que ela está para uma AMD. E isso parece que vai continuar na próxima geração, né? Inclusive eles fizeram questão de mostrar, né? E reforçar que eles estão destruindo a AMD. Segundo eles, eles não estão... We are crushing a AMD. Ou seja, a gente está arregaçando a AMD. Mas a performance com os ESS vai habilitar você usar o ray tracing. Seja em Quad HD ou seja em Full HD, mas ajuda bastante. Principalmente em Quad HD que é o cenário que eles mostraram aqui. E possibilita que você ative o ray tracing, né? E consiga ter uma boa performance ainda. Então de repente você fala assim, nossa, por que eu vou querer 87% mais performance? É porque você vai perder provavelmente uns 45% disso só ligando o ray tracing, né? Assim, a tecnologia deles se chama Z Low Latency. Vai pegar fácil. É tipo a tecnologia da AMD que chama Radeon Anti-Lag. Está vendo? Eu lembrei. Nem precisei pesquisar aqui. E o curioso é que a Intel ela é reconhecida por fazer algumas peripécias no marketing que é meio... Não dá para entender. E aqui eles fizeram a mesma coisa. Tipo, eles chamaram o ZSS2 que é o upscaling com geração de frames de ZSS2. Eles podiam chamar de ZSS3. Pelo menos todo mundo ia pensar ah, é igual o DLSS3, né? Mas aí está ZSS2. Eles falaram, então é igual o DLSS2. Ah, me ajuda aí, né, Intel? Pô, já, né? Já me atrapalhou tanto com o Intel Core Ultra, Master, Hyper, não sei o que lá. Me ajuda em alguma coisa, né? E claro, assim como o DLSS, o ZSS2, a geração de frames ali, ele vai precisar ter uma implementação no jogo. Então é diferente, por exemplo, da opção da AMD que você pode simplesmente ativar via driver e fazer inserção de frames, né? O frame generation em qualquer jogo. Não é uma implementação perfeita, mas ela existe essa opção. Já do lado da Intel, a gente não vai ter isso. Você vai ter que ter implementação do jogo. E aí complica um pouco, né? Porque pro DLSS, né? Muita gente criticou, inclusive NVIDIA, pô, NVIDIA aí, né? Em todos os jogos, e aí só tem o DLSS e não tem os outros. O ideal é que todas as tecnologias estejam presentes em todos os games. Mas aí também requer um pouco de esforço do desenvolvedor e um pouco de esforço da fabricante. A Intel não tá numa situação de, né? O Pat Gelsinger só foi embora, né? E as ações subiram 5%. Então, você vê que a situação realmente é complicada. Eles mostraram aqui alguns jogos onde vai ter os ESS provavelmente no lançamento e dentre eles dá pra gente destacar aí o Assassin's Creed Shadows, que tá envolvido num monte de polêmica, legal. Citadell's, talvez? Marvel Rivals? Fórmula 2024, que já foi? Ou Dying Light 2? Enfim, tem alguns jogos aí, mas é um trabalho em andamento, pelo menos a gente vai ter nesses jogos. Imagino que também a adição dos ESS 2, ela vai começar a aumentar, né? Conforme tem a disponibilidade de produto no mercado. Aí, o aplicativo que eu comentei com vocês chama AI Playground 2.0. Eu não cheguei a testar 1.0, mas aqui é basicamente como se você tivesse um gerador de imagens diretamente rodando no seu hardware, sem precisar estar na internet, sem ter uma limitação da quantidade que você pode gerar de imagens e tudo mais. Você vai estar usando o seu próprio hardware, você não precisa pagar nem fazer nada, você já pagou por ele. Então, é bem interessante e, como eu disse, tem algum incentivo que a gente use, né? Isso aí pra justamente ver as capacidades de inteligência artificial. Muito se falou de NPU e o caramba, vocês vão ver muito disso nos vídeos de notebooks e tudo mais, ou mesmo nos Intel Core Ultra. Mas a verdade é que hoje ainda a maioria das aplicações são mais otimizadas pra GPU. Não é à toa que uma das maiores do mundo hoje em tecnologia é só a NVIDIA. E não é porque ela tá vendendo RTX 4060 pra você. E pra você entusiasta, a Intel também pensou em você. Ela falou de overclock. Sim, vai ser possível fazer overclock nas ARC, supostamente. A gente não tem certeza, porque na primeira geração mal funcionava. Na segunda, a gente espera que sim. Mas, supostamente, você vai poder fazer overclock e ganhar uma performance legal aqui. Então, inclusive, eles passaram informações detalhadas aqui. A gente vai estar dando uma olhada nisso aí. E quem sabe chegar aí até um clock de, sei lá, 3200 MHz? Gigahertz? Terahertz? Mas como é que vai ser essas placas aí, Robson? Porque na primeira geração não teve praticamente disponível no Brasil. Isso já tá certo. Na primeira geração, a gente viu alguns modelos aqui de A750, talvez A770, e elas eram normalmente modelos ASRock. A gente não teve aqui nenhuma outra fabricante vendendo oficialmente. Esse modelo que vocês estão vendo aqui é um modelo Limited Edition. Uma edição limitada, então ela não é exatamente um produto para vender diretamente para o consumidor. Vem nessa embalagem super bacana e essa daqui, a ARC A770 Limited Edition, tinha a versão da A750 também. Mas as A580, por exemplo, não tinha uma versão Limited Edition. Agora isso mudou, a gente tem uma versão Limited Edition da B580, que se assemelha muito a essa aqui que eu tô segurando na mão. Porque eles usaram um design muito parecido, porém o PCB da placa é mais curto. Você vê, olha o tamanho do PCBzinho, né? Ele usa só um conector de energia de oito pinos, ainda usa o design do AllFan que a gente tá vendo aqui. Eu imagino que ela não vai ter RGB nem nada e a grande diferença fica aqui na parte de trás, onde com a diminuição do PCB e o realinhamento aqui do conector de energia, eles têm um design parecido com as placas da série 40 da NVIDIA, ou mesmo da série 30, com o Pass-Through aqui na parte de trás. Ou seja, eles têm uma abertura para passar o ar diretamente aqui pelos heatpipes e ajudar na refrigeração. Deve ser um pouco mais eficiente. Essa placa, para falar a verdade, ela é bem eficiente, bem silenciosa. Ela não é uma placa quente e nem uma placa barulhenta. E esse aqui é só um modelo basicamente de referência, né? E a gente tem os modelos custom, a gente já viu vários modelos custom por aí, mas a gente deve ter essas placas disponíveis provavelmente só lá nos Estados Unidos. Eu não acho que a gente vai ter, por exemplo, as ações Limited Edition aqui no Brasil. De qualquer forma, se chegar por aqui, pode comprar. Se seguir o mesmo projeto desse aqui, tá bem legalzinho. E claro, a gente falou de eficiência, eles tiveram um aumento de eficiência energética também, tanto que essa placa, uma B580, ela tá de performance muito próximo de uma A750, pra vocês terem uma ideia. Então eles praticamente pularam um tier com uma placa que era muito mais de entrada. A A580 nunca foi uma placa assim, falando, meu Deus, que legal, uma A580, compre, compre, compre. Não, nunca foi isso. E agora a gente tem uma placa, a B580, que seria a sucessora da A580, chegando numa A750, que tinha uma performance muito próxima da A770, que era a placa de vídeo mais poderosa da Intel na época. Pelo menos dentro do line-up da Intel, isso impunha respeito. E agora a gente tem as placas com uma eficiência energética maior, portanto, a B580, ela vai ter aqui um TBP de 190 watts, ou seja, o TBP é o total da placa, não é só o da GPU, enquanto que a ARC B570 vai ter um TBP de 150 watts. Ainda continua sendo mais do que as placas da NVIDIA, mas tá bem próximo ali das placas da AMD, que ela vai concorrer diretamente. Então, claro, ainda não é a mais eficiente do mercado, mas já melhorou muito em relação à geração anterior. Aqui a gente tem as especificações dela, e alguns pontos que chamam mais atenção aqui são, primeiro, o clock 2670 MHz, com alguns modelos passando dos 2700 MHz, modelos com overclock, enquanto que a gente tinha 2000 MHz na geração anterior, ou seja, 2 GHz para 2.7. Ainda são 20 Z-Cores aqui, contra a 18 da B570, e a gente tem 20 unidades de Ray Tracing. Não dá para comparar diretamente as unidades de Ray Tracing, porque as fabricantes, elas mudam as especificações, e cada um tem as suas mágicas, né? Então, não é uma comparação direta, por exemplo, com uma 4060 ou com uma 7600, por exemplo, mas a gente consegue ver a performance delas, pelo menos segundo os números da Intel. E, claro, a quantidade de VRAM chama muita atenção. O modelo de entrada, que é o B570, ou o modelo, não diria de entrada, mas inferior à B580, já vem com 10 GB. Provavelmente, a B570 vai ser comercializada como uma placa para Full HD, enquanto que a B580 vai ser focada para Quad HD, apesar de, na minha humilde opinião, serem placas para Full HD no geral. A placa que já foi anunciada, ela tem 12 GB de VRAM, com 192 bits de interface de memória. É uma interface de memória inferior ao que a gente tinha na geração anterior, que era 256 bits, mesmo compensando ali no clock da memória, ainda dá uma largura de banda menor. Ele já está utilizando memórias GDDR6 e não memórias GDDR6X. Deve ser o suficiente, mas, claro, você ainda perde um pouco em relação à geração anterior. Porém, a quantidade de VRAM acaba compensando isso, não compensando em relação ao poder de processamento, mas compensando em relação a ter disponível 12 GB de VRAM. Como eu disse, 8 GB de VRAM para Full HD já está ficando pouco. Imagina para Quad HD. Para Quad HD é só o mínimo que tem. Para vocês terem uma ideia, a gente só tem duas placas, diria de entrada, que tem pelo menos 12 GB de VRAM, que é a 3060 e a 6750XT ou a 6700XT, que é uma placa de três gerações atrás. Escondido ali embaixo, a gente tem uma informação que pode ser boa ou ruim, dependendo do ponto de vista. As duas placas trabalham em PCI Express 4.0x8. Sim, é a mesma configuração que a gente tem em RTX 4060, 4060 Ti, as mais populares, com isso que são só oito lenins PCI Express 4.0. Mas a boa notícia é que não é PCI Express 5.0x8, é 4.0. Você fala, pô, mas como é que é bom ser mais antiga tecnologia? Porque conforme você vai aumentando a tecnologia do PCI Express ou melhorando, né, uma geração mais recente, aumenta também a quantidade de informações que pode transitar por cada lane. Então, se eu tenho oito lanes PCI Express 5.0 e a placa é compatível com oito lanes PCI Express 5.0, significa que ela precisa de uma largura de banda muito maior para se comunicar com os demais componentes do sistema, ou seja, para se comunicar com o CPU, para passar ali pelo PCI. Coisa que conforme você vai diminuindo a geração, vai diminuindo a capacidade também. Então, se você tivesse, por exemplo, uma 5.0 e o teu PC fosse 3.0, provavelmente você não ia ter largura de banda suficiente para transitar as informações ali e isso ia limitar a performance. Com o 4.0, ainda fica viável você utilizar em 3.0x8, mas é uma coisa que a gente vai descobrir depois do review. Aliás, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. Fica viável com o 3.0 e 4.0 já é uma tecnologia, digamos que, mais estabelecida, né? A gente já tem algumas gerações aí de processadores com suporte a PCI Express 4.0, pelo menos, nas lanes que vão para GPU, né? No PCI Express principal, talvez alguns não tenham para NVMe, então fica bem mais praticável essa placa. É bom lembrar que as ARC continuam com os mesmos, eu não diria problemas, mas as mesmas características, né? Ou seja, você precisa de um sistema com suporte a Resizable Bar, o que limita um pouco para quem tem processadores mais antigos, mas se você tem um Ryzen 3000 ou se você tem um processador de décima geração em diante da Intel, você já consegue utilizar essas placas. Se você não tem um processador Ryzen 3000 ou se você não tem Intel de décima geração ou superior, eu recomendo que você não compre essa placa, porque a performance sem o Resizable Bar é horrível, simplesmente mata a placa. Tá muita conversa, manada de performance, então vamos ver a performance, pelo menos a performance que a Intel diz que vai ter, né? É bom lembrar que a fabricante sempre vai pintar o melhor cenário possível para o seu produto, né? Você não ia querer, né? Falar assim, nossa, meu filho é muito ruim de futebol, não, ele sempre é o Cristiano Ronaldo, né? Então, aqui a gente tem alguns jogos, é uma média de performance comparando a B580 com a A750. A A750, na maior parte dos cenários, ela é muito próxima de uma A770, só que ela tem uma quantidade de memória menor, nomeadamente 8 GB contra os 16 GB. Mesmo assim, a gente consegue ter uma noção de performance até se comparar com os números da A770. E aqui a gente vê um salto muito bom, porque a B580 bateu a A750 com uma certa folga. Por que eles não compararam já com uma A770 que era topo de linha da geração anterior? Provavelmente porque não ia ser um comparativo tão favorável. E também porque se eles forem lançar uma B770, fica para essa ocasião, né? De qualquer forma, é bem surpreendente o que a gente está vendo aqui já a B580 conseguindo bater a A750 em praticamente todos os cenários quando não bate, um único cenário aqui ela empata, né? E mesmo utilizando os ISS, aliás, utilizando os ISS parece que é até melhor, porque é uma nova geração dos ISS, XMX, várias modificações de arquitetura que acabaram favorecendo inclusive o uso do upscaling e também a performance em ray tracing. Então a gente tem aqui vários jogos testados e nessa média nós temos aqui 24% mais performance na B580 comparado com a A750. E a gente vê jogos aqui que fazem sentido, porque normalmente eles, fabricantes, também colocam os jogos que pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem aqui por exemplo Cyberpunk 2077, a gente tem Ghostwire Tokyo, Final Fantasy, por que eles usaram Fórmula 1 2023 eu não sei, tem Dota 2 que é um jogo ainda jogado, tem League of Legends, no League of Legends bate no limitador, então é a mesma performance, tá? E a gente tem alguns jogos com os ISS tipo Hogwarts Legacy, no Hogwarts Legacy por exemplo bateu 95 de média a B580 contra 72 da A750. Em alguns cenários onde nem dava pra rodar com a A750 agora fica mais viável, por exemplo, se a gente pegar aqui o Robocop Rogue City utilizando os ISS você consegue rodar com 60 de média enquanto você rodava com 53. Claro, é bom sempre reforçar que tá com o upscaling, mas também os testes foram em Quad HD. Imagina você com uma placa dessa rodando em Quad HD que é a resolução definitivamente mais gostosinha pra você ter um setupzinho montado hoje. Inclusive é bem legal a gente ver alguns jogos que iam muito mal na geração anterior e que nessa que elas são aceitáveis. Por exemplo, Counter Strike 2 a gente teve um ganho de 25% na performance que é bastante coisa, né? A gente vê em Starfield 21% de ganho Resident Evil Plague Tale Requiem tudo na faixa dos 25%. E alguns a gente vê um salto muito maior tipo Fortnite com os ISS batendo 1.78 ou seja, 78% mais performance. Jogos como The Last of Us Part 1 ganhando 41% de performance. Isso comparado com as placas que eram mais topo de linha da geração anterior isso tudo você teria numa placa supostamente de entrada ou intermediária. Agora, pra quem que vai ser essa placa, Robson? Bom, a própria Intel apesar de ter utilizado o exemplo do Quad HD ela focou aqui em placas mais antigas então você que tá vindo de uma geração anterior tipo uma GTX 1060 uma 1660 Super você pode ter um ganho de até 179% de performance saindo de uma GTX 1060 para uma ARC B580 ou um pouco menos saindo de uma 1660 Super que é uma placa que foi bem popular e na época custava mais ou menos o que vai custar ou supostamente vai custar uma B580 e claro, adicionando suporte a Ray Tracing e aos ISS coisa upscaling coisa que você não tem nessas placas a não ser que você use o FSR e aí você tem para upscaling mas definitivamente você não tem suporte a Ray Tracing ou se você tem vai ser muito ruim até tem jogos que dá para rodar mas é muito muito ruim mesmo e é justamente focando nisso que eles estão pensando quem vai ser o concorrente dessa placa e o posicionamento deles está sendo contra a RTX 4060 e a RX 7600 da AMD reforçando que eles estão brigando com uma 4060 mas supostamente espancando uma 7600 porque segundo o anúncio da Intel eles devem comercializar essa placa na casa dos 249 dólares enquanto que a 7600 está saindo ali pelo menos o preço sugerido é na casa de 269 dólares mais e a RTX 4060 na casa dos 299 dólares também conhecido como os 300 dólares né B580 trazendo essa performance trazendo o ganho que traz com os ISS trazendo a performance em Ray Tracing ela realmente vai ser uma concorrente direta da 4060 e ela vai ser uma placa com uma opção melhor do que uma 7600 porque ela consegue um custo menor e mais performance que é justamente o que a gente precisava muito obrigado Intel supostamente seria coisa de 25% mais performance do que uma 4060 enquanto que o custo estaria bem maior tipo na casa dos 30% enfim a diferença de custo ali ela acaba compensando porque você vai ter uma placa mais barata e com mais performance e na verdade a grande sacada aqui da Intel é que você não tem aquele asterisco na placa da AMD que é ah mas o Ray Tracing e o Upscaling o Upscaling da Intel é muito bom né tem vários testes já mostrando e comparando essas duas tecnologias né o da LSS e o ZSS até comparando as três tecnologias e a conclusão é sempre que o ZSS ele realmente é bem evoluído em alguns casos ainda dá uma falhada mas é meio que tipo do LSS lá pra sua versão 2.0 onde tava mais ou menos tava bastante bom mas ainda não muito bom em todos os casos e sim a Intel comparou a sua B580 com a 4060 e o resultado foi bem interessante aqui deu em média 10% mais performance isso custando coisa de acho que 30% menos meu cálculo de percentual ao vivo foi ótimo mas acho que é isso mas de qualquer forma são 10% mais performance em média do que uma RTX 4060 claro que em alguns casos ainda perde pra 4060 né e assim não ficou muito claro tem alguns testes que utilizou os ZSS né mas nesses comparativos aqui eles estão sem os ZSS supostamente sem nada né e mesmo assim conseguiu bater né a placa da NVIDIA cara isso é uma evolução muito grande eu sei que vocês estão pensando pô mas daqui a pouco tem RTX 5060 quem é que tá se importando com 4060 é só você olhar hoje pro gráfico da Steam dos produtos mais usados a RTX 3060 ainda é a líder e ela já saiu de linha faz um tempo supostamente mas ela ainda continua sendo comercializada e a 4060 vai seguir o mesmo caminho então sim a Intel focou finalmente no mercado correto focou no mercado de entrada eu tô realmente curioso pra ver aqui por exemplo rodando em 1440p no Ultra essa placa bater por 43% uma 4060 no Cyberpunk 2077 tem vários cenários aqui que eu realmente quero muito testar e ver e assim eu tô na esperança de que a gente vai conseguir testar essa placa porque testar a ARC A770 foi um tremendo pesadelo assim como testar as ARC no geral tem sido um pesadelo são placas que evoluíram muito mas pra finalidade de benchmark acredite galera a gente sofre aqui deixa o like então se inscreve no canal porque olha requer muito trabalho é meio que um trabalho em progresso ainda a placa e obviamente eles fizeram questão de reforçar que né pra você rodar com detalhes altos e ray tracing você precisa de mais VRAM toma aí NVIDIA toma aí MD e realmente precisa é óbvio é claro que em vários cenários o exemplo não é muito bom tipo esse aqui que eles usaram né no Forza Motor Sport que com uma B580 aqui com ultra no RT eles conseguem 51 fps mas ainda é abaixo dos 60 fps né então diria que foi um péssimo exemplo mas se a gente colocar o ray tracing no alto já consegue os 64 fps e consegue uma performance melhor do que a 4060 a parte ruim é que sem ray tracing ela ainda perde para 4060 10% mas perde para 4060 então não sei se esse é o exemplo se esse é o melhor exemplo Intel me chama aí que vocês estão precisando de uma consultoria esse definitivamente não deve ser o melhor exemplo mas claro mais VRAM ajuda não só para rodar em resoluções mais altas de novo eles falaram muito de Quad HD mas pode botar Full HD aí no seu bolso também que é a resolução mais popular principalmente aqui no Brasil mas no mundo inteiro o caso é mais VRAM vai importar muito em breve já importa em alguns casos em Full HD a gente viu também os modelos né que serão apresentados aqui tem alguns bem interessantes os primeiros a vazarem na Amazon inclusive é o segredo mais mal guardado da Intel provavelmente porque vazou logo na Amazon anunciado tipo mercado livre já estamos vendendo aqui mas calma gente nem anuncia uma placa os modelos vazados foram os da ASRock né o Challenger o Steel Legend então todas as fabricantes parecem ter um modelo mais de entrada e um modelo mais topzinho né que é os Dual e Triple Fan com exceção da Acer que tem um Dual Fan do tamanho de um Triple Fan mas enfim as fabricantes podem te confundir um pouco a ASRock até é conhecida agora você já ouviu falar da Guneer da Maxum a Maxum até tem placas para NVIDIA a Onix não estou falando do carro da GM Sparkle é um péssimo nome da placa de vídeo inclusive e Acer a Acer provavelmente você ouviu falar mas você sabia que a Acer tem placa de vídeo e você sabia que a Acer tem placa de vídeo da Intel pelo menos eles adotaram um design menos excêntrico do que o da geração anterior né mas essas são as fabricantes parceiras da Intel não é exatamente as fabricantes que você está acostumado a ver com exceção da ASRock você não tem por exemplo Gigabyte ASUS e MSI as três mais conhecidas ainda não foram convencidas a entrar nesse barco a Safari é exclusiva AMD a XFX exclusiva AMD mas aparentemente a Sparkle parece que é a fabricante assim favorita né da Intel digamos né uma parceria mais próxima e nós tivemos a adição de novas fabricantes antes tinha menos ainda tinha só as Rock a Ganylha e a Sparkle se não me engano aí depois entrou a Acer no final então lentamente está expandindo a quantidade de opções todas as placas anunciadas parecem bem interessantes né a gente não tem como falar em relação a construção e tal mas não são fabricantes assim de fundo de quintal são fabricantes bem conceituadas talvez pouco conhecidas aqui mas fabricantes bem conceituadas eu vou dizer pra vocês eu vi de perto a placa da Sparkle e é muito bacana muito bem construída muito bonita a placa então espero que esses modelos cheguem aqui no Brasil quanto vai custar afinal essa placa e quando chega eu quero boletar já dá pra comprar na Black Friday posso comprar de presente de Natal pro meu filho não e não você não tem essa placa disponível ainda mas ela vai ser lançada em breve as placas vão estar disponíveis no dia 13 de dezembro de 2024 os reviews vão ao ar no dia 12 provavelmente a gente não vai conseguir trazer o review aqui porque datas mas sim vamos ter os testes aqui dessas placas nem que eu tenha que ir lá nos Estados Unidos e buscar e atravessar a fronteira antes do Trump entrar senão depois eu não deixo nem eu sair 249 dólares deve ser o preço sugerido na verdade starting at ou seja começando em 249 dólares mas as que forem mais caras a gente vai ignorar ninguém vai querer a placa cara a gente quer uma placa de 249 dólares ter uma quantidade boa de parceiros garante que você consiga esses modelos ainda que sejam os mais baratos eu acredito que vai ser suficiente porque é uma placa que tem assim um TBP alto um TGP alto mas é menor do que a geração anterior e inclusive a gente tem aqui designs até meio exagerados eu acho que triple fan pra isso aí é um pouco calma lá vamos devagar gente a ARC B570 que pode ser mais interessante pra você ainda ela ainda não foi revelada a gente não tem todas as informações dessa placa a gente sabe que ela vai ter 10 GB de VRAM sabe as especificações estão aí na tela mas a gente não sabe exatamente como que é a performance dela a gente sabe que ela chega no dia 25 de janeiro e que vai começar ali nos 220 dólares e o que que a gente conclui desse anúncio da Intel bom primeiro muita coisa positiva acho excelente já falei isso várias vezes não só aqui no canal mas lá no Unlock que a concorrência ela é muito importante pro mercado a gente precisa de mais concorrência a Nvidia precisa de alguém pra botar ela na linha e essa pessoa não está essa pessoa né essa empresa não está sendo a AMD infelizmente a AMD está usando todos os ganchos que a Nvidia coloca tipo ah vamos vamos lançar essa placa aqui com a performance que já tinha mas vamos ter um nome diferente mudar os níveis e cobrar mais a AMD olha que boa ideia ao invés de fazer o contrário né você deveria combatê-la e não se juntar a ela a AMD tem feito utilizado das mesmas estratégias da Nvidia pra tentar maximizar os lucros nos produtos a Intel chegando com essa estratégia agressiva com uma placa custando menos trazendo mais performance trazendo inovações que realmente vão fazer a diferença é muito importante se isso tudo vai se concretizar é difícil dizer vocês devem ver esses números aqui e não se empolgar tanto né quem planta expectativa colhe desilusão planta feijão porque pelo menos dá uma feijoada depois mas de qualquer forma é bem positivo a Intel recentemente pelo menos nas GPUs ela não teve esse costume de mentir né sobre a performance inclusive várias vezes ela falou é assim a gente tem uma performance pior do que o concorrente nisso aqui mas nessa outra a gente vai bem e eu consigo ver isso por exemplo nas arcs pra mobile né pra notebooks e tal que a gente viu uma performance realmente muito parecida do que a Intel prometeu então eu espero uma performance diferente disso não espero idêntica mas não espero muito longe finalmente alguém botando né a Nvidia na linha trazendo mais VRAM então não adianta nada a gente cobrar e as fabricantes não trazerem mais VRAM a AMD veio com a mesma 7600 com 8GB depois lançou a 7600 XT descaradamente a mesma placa com 16GB cobrando mais não é nem o caso de uma 4060 Ti que pelo menos tem mais performance do que a 4060 excelente notícia pra nós brasileiros que não estamos podendo comprar a placa de 5, 6 mil reais e essa placa aqui no Brasil se fosse pra chutar eu chutaria que ela ia chegar ali na casa dos 2.200 reais claro isso depende de vários fatores né mas um preço justo pra ela seria obviamente na casa dos 1.800 reais ela teria que estar entre a 7600 e a 4060 em preço pra ela de fato compensar na verdade ela tinha que chegar mais barato do que a 7600 mas vamos ser realistas é bem difícil isso acontecer a resposta vai vir em breve a AMD deve trazer uma RX 8600 e a NVIDIA deve trazer uma 5060 ou até uma 5050 pra combater essas placas mas a Intel ela acertou muito no timing dessa vez diferente do que aconteceu nas gerações anteriores onde eu não saia a placa nunca e quando saiu saiu ruim dessa vez eles acertaram em cheio o timing e eu não tô falando de mandar o CEO embora e lançar a placa aproveitando o hype eu tô falando justamente de lançar a placa pro mercado certo um mercado que as fabricantes concorrentes não estão focando eles praticamente abandonaram e estão lançando placas meio que requentadas ou com uma performance que não compensa pelo preço que a gente tá pagando e eles estão focando num período correto pô fim de ano o fim de ano as pessoas estão com 13º não lá nos Estados Unidos mas estão comprando presentes de Natal a placa vai estar disponível antes do Natal se tudo der certo for um bom lançamento tem tudo pra essa placa realmente vender eu sei parece difícil acreditar mas tem tudo pra ela vender e mais do que isso vai vir 5060 vai vir o RX 8600 mas com essa diferença de performance 10, 20% 25% em média vamos dizer que uma 5060 tenha 30% mais performance do que uma 4060 a B580 ainda vai ser uma placa bem competitiva afinal sempre dá pra reajustar o preço e a RX 8600 vai ter que penar bastante talvez trazer uns 12GB ou pelo menos mais VRAM ou a mesma quantidade de VRAM pra conseguir brigar e as pelo menos as especulações era de que a NVIDIA tava trabalhando numa 5060 de 8GB será que isso vai se manter? 5060 e RX 8600 estão com um lançamento muito distante ainda essas placas vão estar disponíveis agora e até sair uma nova geração elas devem ser um excelente custo-benefício caso os astros se alinhem e a Intel consiga acertar dessa vez nós estamos torcendo porque se ela errar dessa vez talvez seja a última vez que ela possa errar em placas de vídeo quem diria que a gente ia ficar empolgado ainda esse ano com o produto da Intel e ele seria uma placa de vídeo vocês estão empolgados com essa placa? acham que vai ser uma boa alternativa pra uma 4060? será o fim dos 8GB pro Full HD? deixa nos comentários aproveita e deixa o like se inscreve no canal clica no sininho pra receber as notificações quando a gente vai trazer o review aqui da placa e vamos esperar o melhor vou ficando por aqui valeu, falou e até a próxima tchau 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 tchau